Mãe, você vai ser na casa da Maria Luiz? Não, eu me levou ter que ir no mercado e quando eu estiver no mercado não pode sair de casa. Mas você não pode me levar primeiro, eu só fico em casa. Eu não posso te levar porque eu tenho que terminar de limpar esse fogão aqui. Eu estou com pressa, tenho que fazer a compra no mês e eu não vou perder meu tempo levando lá. Se você acha que só fica em casa, vamos comigo no mercado. Não. Linguinha, eu vou esperar a mamãe ir lá no mercado fazer a compra no mês que vai demorar. E nesse tempo eu vou ir lá na casa da Maria Luiz, né? Vai estar certinho, se ela voltar, já voltar aqui. Você não vai comprar, né? Tá muito bem. Ó dona, não tem um remoadinho aí pra ajudar aí? Morrendo de fome. Deixa eu ver se eu tenho alguma moedinha. Um trocadinho só. Qualquer coisa ajuda. Comprar uma marmita. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas só isso. Porra que mulher é mão levada. Essa mulher é só louca. Vai, tá bom. Quer saber? Não vou evitar você de mais ninguém. Porque... Tirar meu saco, porra. Tranquilo. Ah, quer saber? Eu vou comprar uma pinga pra mim tomar aqui. É, vou comprar uma pinga porque... Comer isso aqui não dá pra... Porque a mulher é mão de vaca não dá pra... Comprar, vou comprar uma pinguinha. Ah, agora é a hora. Essa pinga... Ah, é da hora. Agora tem que ver... Como que eu vou pedir mais dinheiro. Senão ninguém me dá dinheiro. Preciso de alguém pra... Me ajudar. Ah, vou ganhar mais dinheiro. Aqui, vou sentar aqui no mesmo lugar. Aqui dá sorte. Se eu guardei aí, ó. Vou sentar aqui. Ah, pô. E vou tomar minha vinha. Opa. Dinheiro aí, menina. É, não tenho dinheiro nenhum. Nenhum. Ah, não tem dinheiro. Claro que tem dinheiro. É que não quer dar dinheiro. Bem que se ela pedisse pra mim, ia dar um bom dinheirinho se ela pedisse. E ela tá indo ali ainda. Acho que eu vou seguir ela, cara. Seguir essa menina, cara. Ai, ai. Não, não tem dinheiro. Onde eu tô? Onde eu tô? Tô amarrada. Eu tô num porão? Socorro! Socorro! Alguém? Alguém? Socorro! Socorro! Alguém ajuda! Socorro! Para de gritar, menina! Ninguém vai te escutar aqui! Socorro! Ninguém vai te escutar aqui dentro! Ajuda! Socorro! 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 Por que um dos homens que minha mãe, o homem não sabe me perdoar. Ai ai, tomamos a minha pinguinha. Pra essa menina aí, esperar ela se acalmar, pra nós ir na outra cidade, bem longe, pra ninguém mais achar ela, e ela pedir pra mim, ela vai trabalhar com o homem do saco, que é pra eu, ela vai trabalhar pra mim, pedindo dinheiro. Se não, eu vou transformar ela em sabão. É, é isso mesmo. O homem do saco está esperando a madrugada pra fugir com a menina pra outra cidade, e pra ninguém mais achar a menina. Não tá dormindo. Não tá campus. Ai. 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 O que é isso? 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 Não tem ligado nada de lado. Acho que vou ter que ligar para a polícia. Mãe, abre a porta! Por favor, abre a porta! Mãe, mãe, eu cheguei! E Bela chegou em casa, sã e salva, e arrependida por ter desobedecido sua mãe. E assim que surgiu a lenda do Homem do Saco. E o Homem do Saco está esperando a madrugada para levar a menina para outra cidade para ela pedir o dinheiro lá para... Ah, errei! Alguma coisa? Ai, você queidou? Não é? Ah, quase! Nossa, então, e aí? Tchau, tchau!